Estamos rodando aqui em Ipanema, Rio de Janeiro, praia de Ipanema, aqui, as quiosques cheias, olha aqui, muita gente ali, o pessoal esconde um pouquinho, vamos ficar aqui comendo alguma coisa, daqui a pouco para. Ainda mais hoje, que é sexta-feira, né? Todo mundo quer sextar. E também, agora, nesse horário, 13 horas e pouco, o pessoal realmente está almoçando. E o nosso destino é justamente esse, o almoço. Estamos rodando. Praia de Ipanema, no Rio. Você vai conhecendo. Ali tem a praia, olha lá. Sempre aquela cor clarinha, bem característica aqui das praias cariocas. Sempre arborizado. Aí, agora sim, olha aqui do lado. Aí, agora sim, olha aqui do lado. Ah, é? Conseguiu? É que a chuva diminuiu bem. Diminuiu, daqui a pouquinho está tudo sequinho. Tem umas áreas cercadas aqui, sempre me entrega aqui, parece... Deve ser um condomínio, né? Pode, né? Pode ser um condomínio. O bom aqui é que o sinal também abre rápido, né? Já abriu. É muito trânsito, o sinal não pode amarrar, não. É muito trânsito, o sinal não pode amarrar, não pode amarrar, não pode amarrar, não pode amarrar, não pode amarrar. Ipanema, Rio de Janeiro. E aí